E anteriormente, galera, na Fanfic, a gente acabou vendo o Manuel desaparecendo misteriosamente e todo mundo caçando por informações do Manuel. E agora a gente vai ver o que acontece dos episódios 11 a 15, o nosso penúltimo episódio da nossa série da Fanfic da 4ª temporada de Clube 57, escrita pelo nosso inscrito do canal, o Iago. Então, sem mais delongas, partiu depois da vinheta. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E se é a sua primeira vez me assistindo aqui no nosso canal, eu já vou te pedindo para que não perca um segundo sequer, já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal para receber mais vídeos de Clube 57. E galera, o título do capítulo 11 é o seguinte, um espião entre nós. Nesse episódio acontece o seguinte, Thiago e Martim encontram Manuel do Futuro chorando. Eva e Verô encontram JJ e Rubem. Verô cumprimenta Mercedes e Usso. Eva e Mercedes se abraçam. Verô conta para JJ, Rubem, Mercedes e Usso que alguém está os espiando. Os pais da Eva confrontam Manuel do Futuro e o questionam sobre o que está acontecendo. Aurek pede novos conselhos a Miguel. Verô vê Roger entrando em uma van. Roger entra na van. Verô entra na van onde Roger entrou. Verô finalmente encontra Roger. Ou seja, agora o bicho pega com os dois vilões aqui, combinemos aqui cá entre nós. E sobre essa participação mais enfática dos pais da Eva e do Rubem, agora que eu quero ver se eles vão descobrir o que está acontecendo de fato. E já o episódio 12, galera, tem o seguinte título. Verô versus Roger. E nesse episódio acontece o seguinte, Eva mostra o bilhete para Mercedes e Usso. Aurek chama Cecília para o baile dos Guardiões do Tempo. Meu Deus. Verô confronta Roger. A van de Roger salta para 87. Roger larga Verô em 1987. Manuel do Futuro foge de casa novamente. Manuel do Futuro pede para ficar alguns dias com a Dama dos Gatos. Aí não, gente. A Dama dos Gatos aceita. Cecília aceita o convite de Aurek. Eva estranha o sumiço de Verô. Eva e seus amigos encontram a presilha de cabelo da Verô. E percebem que ela saltou no tempo. Jesus do céu, está esquentando agora. O que o Manuel foi fazer na casa da Dama dos Gatos? Pelo amor de Deus. E já o título do capítulo 13, galera, é O Grande Sequestro. Nesse episódio acontece o seguinte, Amélia do Futuro ainda saltando no tempo sem parar, se preocupa com Manuel. Verô chega à lanchonete, meia lua de 1977. Eva pede ajuda de Manuel para poder ir atrás de Verô. Sophie descobre que Verô saltou no tempo. Cecília se prepara para o baile dos Guardiões do Tempo. Manuel do Futuro janta com a Dama dos Gatos. E seu marido, Rafael. Ah, sim. Agora ela tem um marido. Sophie chega a 1959. E Sophie pede a ajuda de Eva para encontrar Verô. Sophie e Eva chegam a 1987. Verô é sequestrado na lanchonete meia lua. A família Garcia se preocupa com Manuel. Verô chega na central de Roger. Meu Deus do céu, central de Roger? Está esquentando, gente. Está esquentando esse lance aqui todo. Vamos ver. E já o título do capítulo 14, galera, é... A central de Roger. Roger mostra a central para Verô. Eva e Sophie chegam à lanchonete meia lua. Tiago ajuda a procurar Manuel. Verô tenta escapar da central de Roger. Manuel do Futuro sai da casa da Dama dos Gatos e se perde em Manzanares. Delayla entra em trabalho de parto. J.J. e Uso procuram Verô no boliche de Manzanares. Rubem e Mercedes passam a tarde com Amélia e Roger. Bebê Roger. Uso conta para J.J. que ele e Mercedes terminaram. Aureque busca Cecília para o baile. Roger encontra Verô. Roger ameaça apagar Verô das linhas do tempo. Caramba, meu Deus do céu, esse cara é vilão. Esse cara é muito vilão mesmo. Tá indo contra a própria vilã. E já o título do episódio 15, gente, é Entre Bailes e Amores. O baile começa. Aureque e Cecília dançam juntos. Sophie e Eva procuram Verô no estúdio do Clube 57. Em 1987, Verô aceita-se aliar a Roger. Nasce a filha de Delayla, a Helena. Aureque tenta beijar Cecília. Cecília se afasta de Aureque. Sophie e Eva encontram Verô. Sophie leva Eva e Verô de volta para 1959. Tiago conhece sua filha, Helena. Amélia do futuro para de saltar e acaba caindo na central de Roger. Roger encontra sua mãe, Amélia. Meu Deus do céu, como assim a mãe dele é Amélia, cara? Como assim? Meu Deus do céu, Eva tem um parente maluco na linha do tempo. E isso aqui, sim, meus amigos e minhas amigas, que é o de se preocupar para os próximos capítulos. O que esse Roger vai querer? Será que esse Roger vai querer também se engraçar contra a Eva, galera? Vamos aguardar os próximos episódios do último capítulo aqui da nossa série da fanfic da quarta temporada de Clube 57. E aí, gente, o que vocês estão achando? Estão gostando da fanfic? Comenta aqui embaixo também as suas teorias para o próximo episódio. E aí, como vai ser Verô e Roger unidos mesmo, realmente? Comenta aqui embaixo toda a sua opinião, fechou? E dessa forma, sem se estender mais, então, o nosso vídeo de hoje, Total Erruvel, vai ficando por aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus, abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!